Pudim, cremoso, lisinho, perfeito e olha, é de milho. Já conhece? Não? Então vem comigo. Aqui no liquidificador eu coloco 400 ml de leite, duas latinhas de milho, aquela latinha mesmo, de milho em conserva. Mas aqui estou utilizando o milho em natura, só me gui na latinha as duas. Então nós vamos coar muito bem. Coe para retirar o bagaço do milho, mas esse bagaço você não joga fora, tá? Ele fica muito bom para fazer bolo de milho. Você pode guardar no congelador e depois utilizar. Agora no liquidificador coloque uma latinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 4 ovos, uma colher de sopa de amido de milho e o nosso milho batido com leite. E bata tudo isso muito bem, até homogenizar. Reserva. Em uma panela coloque uma xícara de açúcar e leve para derreter. Assim que o seu açúcar já estiver bem derretido, você vai adicionar 1 terço de xícara de água e vai misturar muito bem até esse torrão que formou derreter. E depois você vai pegar essa calda e transferir para uma forma com furo no meio. E espalhe muito bem essa calda pela forma. Me conta, de qual cidade você me assiste? Quero saber até onde esse meu vídeo chegou. E terminando, vou passar para te mandar um grande abraço e um super beijo. E também, te peço que no fim do vídeo, me dê uma nota de 0 a 10, me dizendo o que você achou dessa receita que eu trouxe hoje. Agora, adicione o nosso creme por cima e leve para assar. Mas para assar, coloque em banho-maria, tá bom? Você pode cobrir o pudim com papel alumínio, se preferir. Eu gosto assim, que deixa bem douradinho por cima. Depois de 45 minutinhos, agora é só você desinformar o seu pudim e aproveitar essa delícia. É fácil de fazer e fica muito saboroso. Me conta se você já conhecia. Se não conhecia, você precisa fazer. Aqui, eu já dei a caldinha por cima e cortei um pedacinho para te mostrar como fica por dentro. Lisinho, cremoso, derrete na boca. É simplesmente perfeito. Faz essa receita, depois venha me contar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenha gostado. Te espero no nosso vídeo de amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.